As Descobertas da Analógica Hoje fazemos uma homenagem a uma das personalidades mais importantes desta rádio, a Renascença. Só não digo o que passou neste estúdio porque a rádio mudou de morada, entretanto. Mas ela foi tão, tão, tão importante que ainda na passada semana eu disse que adoraria vir de robe à rádio. Disse ao Rui, o nosso colega, e ele disse Ah, então era exatamente o que fazia a pessoa de quem vou falar. Quem é? Já sei quem é, agora com essa pista é muito fácil. Trata-se de Olga Cardoso. Nem mais, que apresentou o programa Despertar e que chegou a apresentar... Com António Sala? Sim, exato. E que aconteceu de facto, ela vinha de robe porque acordava em cima da hora e vivia no prédio da Renascença. Pronto, é que a questão é essa. Aqui há esse detalhe. É que ela morava, talvez, no andar de cima, ou uns andares acima, portanto só tinha que se meter num elevador. Que sonho, que sonho! Não era, era assim, de robe aqui para baixo. Mas também não havia câmaras na altura. A rádio podia fazer-se como quiséssemos andar vestidos. Que ninguém sabia. Era impressionante. Entretanto, antes de lhe mostrar que Olga Cardoso também apresentou programas de televisão, por que não recordar esta música? Renascença. De um programa Despertar. Renascença. Cada luz está no ar. Renascença. E de repente, é outra vez 80 e tal, e eu estou na cozinha da minha avó a comer torradas com manteiga. E eu vi... Ah, pá, que viagem, que viagem. Agora, sabia que Olga Cardoso também apresentou um programa de televisão? Verdade, chamava-se Amiga Olga. Deu na TVI em 1993. Senhoras e senhores, a Amiga da Sorte, a nossa Estrela da Tarde, Olga Cardoso. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Já não se agradece como antigamente. Agradecia-se muito, não é? A Amiga Olga, que sempre queria ter certeza que as pessoas tinham ido ao programa certo, que não se tinham enganado de pessoa, sei lá, podia acontecer. E então, quem sou eu? Amiga Olga. Amiga Olga. Tudo bem consigo? Tudo bem. Tudo bem. Que rica popa que ele tem. Eu gostava de ter assim uma popa. Gosto muito. Tão rápida. Tudo a acontecer. Era um concurso, havia concorrentes, dava-se dinheiro e Olga Cardoso também ali na TV fazia o seu, aquilo que fizeste agora. Uau! Ai sim, uau! Isto tornou-se uma imagem de marca e havia aquele clássico, achava o dinheiro. Beijinhos grandes à Olga Cardoso, que não vive em Lisboa, por isso dizia que era difícil ter estado este fim de semana no Festival da Canção, mas beijinhos à Amiga Olga. Entretanto, visitamos a revista Crónica Feminina, esta é a edição de fevereiro de 1983. Ana trouxe uma revista, está na minha mão, mas com a pessoa que está na capa, eu estive no fim de semana. O que é? Eládio Clímaco. As várias facetas de Eládio Clímaco, leia neste número. Então vamos lá. Secção. Anúncios! Labelo oferece semanalmente meia libra em ouro. A frase premiada esta semana, a Monalisa é um espanto, mas se Labelo já existisse, teria muito mais encanto. De Hermínia Leonor Ranita. Se a sua frase for escolhida, será publicada e ganhará meia libra em ouro. Espetacular. Secção. Anedotas! Sabe, doutor, desde que fui operado, oiça-pitos, murmúrios, insultos, diz o doutor. Ó diabo, se calhar fiz a costura com fio telefónico. Queria uma cama muito forte, mas o senhor não é muito gordo. Pois, mas tem um sono muito pesado. Maravilha! As descobertas da Analógica. As descobertas da Analógica.